eu não, eu tentei ser amiga da Lu nunca me dei bem com ela, não faço questão de ser amiga dela essa é a verdade e do lado dela ai, mas eu sempre gostei da fã mas na minha experiência direta com ela essa não é uma verdade, entendeu? é um discurso, mas não é uma convivência não é uma realidade e eu quero ter o direito de não gostar de uma pessoa não gosto, não convivo bem são cinco seres humanos completamente diferentes que nem se conheciam e nós duas nos esforçamos, entendeu? nos esforçamos e me incomoda esse posicionamento vitimizado, ah, mas é só ela que não gosta de mim, eu sou um anjo não é cara, desculpa, ninguém é ninguém é